Levanta a roda gigante da vida, logo vai girar Humilhado vai ser exaltado, sua vez vai chegar O soberbo vai ser abatido, ele vai cair Vendo você subir Se liga, as adversidades da vida vence no talento As feridas virão cicatrizes com o passar do tempo Essa luta não vai te matar, vai te fortalecer Meu irmão cê vai vencer, vencer Deus vai te levantar, mudar a sua história Quem a ferga cabeça vai chegar a tua hora Quem com lágrima plantou, sorrindo então colherá Pode par, pode parararara, se prepara Seu milagre vai ser grande, vai virar notícia Cê vai ser o orgulho da sua família Quem desacreditou vai ter que acreditar Pode par, pode parararara Levanta a roda gigante da vida, logo vai girar Humilhado vai ser exaltado, sua vez vai chegar O soberbo vai ser abatido, ele vai cair Vendo você subir Se liga, as adversidades da vida vence no talento As feridas virão cicatrizes com o passar do tempo Essa luta não vai te matar, vai te fortalecer Meu irmão cê vai vencer, vencer Deus vai te levantar, mudar a sua história Quem a ferga cabeça vai chegar a tua hora Quem com lágrima plantou, sorrindo então colherá Pode par, pode parararara, se prepara Seu milagre vai ser grande, vai virar notícia Cê vai ser o orgulho da sua família Quem desacreditou vai ter que acreditar Pode par, pode parararara Vencer Deus vai te levantar, mudar a sua história Tem a ferga cabeça, vai chegar a tua hora Quem com lágrima plantou, sorrindo então colherá Pode par, pode parararara, se prepara Seu milagre vai ser grande, vai virar notícia Cê vai ser o orgulho da sua família Quem desacreditou vai ter que acreditar Pode par, pode parararara Pode par, pode parararara Levantar Levantar Levantar